E aí galera, beleza? Se fizer o primeiro vídeo da minha corrida aí, 47 quilômetros, vamos ver o que que... Caralho, já se detonaram ali atrás ou é só impressão minha? Já se detonaram. Vamos ver o que acontece, a gente consegue gravar esse vídeo hoje, porque eu já tentei gravar umas boas de umas vezes aí, não... Caralho, nunca deu certo, Tron. Também tô aqui, gente. Nossa, olha o meu Adr lá atrás, o que que você achou? Ih, o Alan ficou lá pra trás. O teu Adr é o azul ou é o vermelho? É o... é o... é o... é o ouro. O azul é o Zyri, Zyri. É, não vou, não consigo. Rodei ele aqui, ele tava rodando. Ah, o Zeft tá com o Zyri aqui também, mas não tá correndo aí. Tá só de intrometido. Ele tá jogando, segundo ele, o bom da guerra. Ele joga Good of War, o bom da guerra. Pô, acabei de comprar, quer jogar, né? Galera, eu queria fazer um depoimento aqui. Se inscreva lá no canal Mr. Zeft, um canal bom pra pôr. É reto, hein? Aqui essa parte é troll, é reto. Ui, caralho. Que merda. Na curvinha ali é troll, Viola. É reto, tem que... Foi mal, hein, senhor? Não, 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 bateu. Eu que rateei ele, hein? Tu bateu por causa da minha rateada. Não se preocupe. Nossa, o cara bateu lá na ponte e tá aqui do meu lado. Que bugado. Eu rodei ele, porque ele tava tentando me rodar, então eu rodei ele. Antes de eu rodar ele, depois de ele me rodar. É? Caraca, fica muito... Ai, ai. Eu queria comprar aquele Kinnak, né? Ah, mas o Kinnak já faz tempo. Que eu sou. Ah, uma farm. Eu queria comprar ele. Eu não sei como é que é. O bom, Zé. Não sei se. Acho que é a aventura. Caralho, é que do Google da forma. Como é que é o nome do jogo, Zé? É o bom da guerra. O The Last também, né? O Sank falou pra me comprar. Ah, o The Last tem que comprar. O The Last of Fuss, cara, é um jogo muito foda, velho. É fantástico. Eu vou comprar o The Last, eu acho. Vale a pena. Cara, tem licença dele pra vender. Eu vou fazer ainda um vídeo com o Guga, velho. Porque eu criei uma série no meu canal, velho. Que é Nubando no Tlou, ou seja, The Last of Fuss. Cara, eu vou gravar um vídeo com o Guga. Ele me prometeu que ele vai fazer um vídeo com o Guga. Coloca uma merda. Tá bom. Tu é bom no Tlou? Cara, eu sou nível 0 naquela merda. Não, nível 1. Eu tenho que jogar o mal de história dele de novo pra pegar as manhas de jogar. Eu tô nível 1 naquela noite, então tu vai vir gravar o vídeo comigo também. O The Last tem pra vender no Mercado do Livre. Você tá muito doido, Luiz. Luiz, você tá muito bugado, né? É, é que eu play live. Tem hora que ele para. E eu passo por você, você dá um tranco, você tá na frente, ó. Mano, gratos deus, velho. Que louco. Ó, viu, Luiz. O Luiz e ela. O The Last tem pra vender no Mercado do Livre. Não é conta primária, nem secundária, nem por nenhuma. É código pra tu botar ele na tua conta da PSN. Por mais ou menos uns 60 reais. Tu bota o código lá de 12 dígitos, baixa ele na tua conta e tal. Tem que procurar ele, mas é uns 60 reais. Ele é sem o Left Behind, que é a expansão, né? Que é uma DLC. Mas, vale a pena. Mano, o Cato tem asas, velho. O meu é com o Left Behind. É umas duas horas de game. Uma hora de game. Ah, o meu também é com o Left Behind. Mano, mas o Left Behind é muito bom. Não sei se tu já jogou, sim. Já, já. Dá uma hora e pouco de gameplay a mais, não. Chega a duas horas, né? Ai, ai. Eu fui para a primeira pessoa, me ferrei. Agora eu vou lutar contra um Centauro. Ou Minotauro. Não sei como é que fica o nome dessa coisa. Mas, vocês... Eu tô de Adrien. Duas possibilidades pra vocês me alcançar. Eu rateando. Acabei de dar uma rateadinha, mas foi mínimo. Ou vocês pegando VAC. Nossa. Eu caí logo dentro da água, mano. Puta que pariu. Ai, ai. Eu vou para a água também. Quase. Vou deixar o cara me passar. Que eu vou ficar pegando o VAC dele. Mano, se tu tá de Adrien, ele tá com outro carro. Não vale a pena, velho. Tu vai pegar o VAC dele, tu vai disparar na frente e não vai mais buscar o teu VAC. Nossa, ele quase me errou. Eu não sei se vai dar pra gravar, porque tá cortando demais a voz de vocês. O meu também? O teu tá menos, mas tá mais do Luiz e do Zeft. Ai, minha gata que veio do meu lado agora aqui no sofá. Agora tá normal. Ela veio. Ela veio aqui. Vem a gameplay. Gameplay mano. Meu Deus. Sai de novo, mano. Aquele lá, ele matou todo mundo dele. Olha lá, ó. Eu tô ficando se fodindo. Agora eu não tenho mais chance de ganhar, de passar de vocês, não. Marquei de novo. Caralho. Imagina 99 voltas isso daqui, Sonny. Você queria fazer mesmo? O Sonny era aquele dia. Não, ele queria fazer mesmo. Quero fazer, tô recrutando do jeito que eu quero participar. 24 horas de corrida. Vai ter que ser uns 2 ou 3 pilotos por controle, né? Porque ninguém vai aguentar correr 24 horas direto sem parar. Mano, demora 15 minutos, uma volta. É sim, filho. Em uma hora... Pegar um durex. Pegar um durex. Colocar no acelerador. Em uma hora, tu faz 4 voltas, cara. Em uma hora, tu faz 4 voltas. Então, 10 horas, 40 voltas. Em 20 horas, 80 voltas. Mais 16, 96 voltas. Vai dar 24 horas. Ô, Sonny. É... Me avisa o dia que você for fazer que eu vou participar. Eu tenho que ter mais gente. Tem que ter pelo menos umas 5 pessoas pra ficar legal, Sonny. Também me avisa também que aí eu não entro no dia. Eu não vou fazer isso. É... É... E o Sonny está cada vez mais na minha frente. Tô querendo restaurar pra pegar o carro novo. Não vale a pena. Até vale a pena. Tem que entrar no checkpoint e restaurar. Porque os checkpoint são muito longe um do outro. É... Mas só que o teu carro tá muito ruim, velho. Então não vale a pena. Não, é de... Tá... Só... Ai, tem... Ih, viu. Nossa, quase virei. Ah, velho. Mano, que saco isso aqui, mano. Olha que zoeira, velho. Tem que vir muito rápido aqui. Caramba, eu tô com o Adder e não tô conseguindo alcançar o Osiris. O Osiris é até fácil de alcançar. O T20 é... Ele... Ele é mais difícil de alcançar com o Adder do que o Osiris. Nas corridas aqui, pelo menos. Vou... Gente, daí ele vai mais rápido. Tá. Aproveitar esse baú aqui pra não mexer muito no volante. É. Que eu tô a 140 aqui sem parar. 140 milhas, né? O meu não chega a 140, cara. Eu cheguei agora. O meu chega a 130, até vai nas descidas. 140. Agora eu tô alcançando, cara. O que é isso, velho? Ah, salvou. Tô vendo. Mas ele vai a 120. A hora ou não tá sendo? Um pouquinho mais de 120 só, normal. Pô, essa missãozinha aqui é demoradinha, velho. É a primeira missão aqui. Porra, rap... É... Bem demoradinha, até, velho. Fazer uns 15 minutos, jogou assim? Bem demoradinha. Agora eu tô a 130. Nossa, que bom, cara. Que eu salvei ali o jogo. Nossa, o cara entrou dentro do mato. Acabei de morrer, velho. Nossa, o cara rodou. Agora é que eu não alcanço vocês, velho. O cara saiu, cuzão. Fala, ele saiu, ó. Não aguentou essa. Eu já acelerava o normal. Eu tô com o motor agora. Vocês aceleram com o que do meio ou por outro? Acelera. O indicador, acho que é o nome. É, indicador. Mas sabe o que o R2 é feito a usar com o dedo meio, tá ligado? Só que, tipo, ninguém usa com o dedo meio. Eu uso com o indicador. Cara, eu chamo de fura bolo. Que merda. Fura bolo, hein? Fura bolo. É que chama de fura bolo, cariana. Eu tô com o dedo tudo me acelerando aqui. Eu alterno, porque canso o dedo, né? Como? Não, pra mim eu fiz de bota. É, rendeu-se. Mas eu cuidei do fio só com o dedo. Ai, já tá com o nosso. Ah, tem como eu já tá lá. Agora eu tô 140. Vocês vão em primeira pessoa pra ver a velocidade? É. Não, eu vou variando. Agora eu tô em primeira pessoa. Tem você aqui mesclando aqui, brutamente aqui. Mas eu não chego a 140 nunca, cara. Eu também não. Eu posso ir a 140 agora há pouco. Aí eu saio e ninguém alcança mais. Que roda que tu tá no teu carro, de repente. É tão roda que influenciou na velocidade. Eu tô com uma roda de luxo. Cara, é bom botar as roda off-road no carro, cara. Será que é roda potente? A pega nas duas. Não. Bota a roda off-road, cara. O doctor agora, ele já era bom com as roda normal, né? Agora você imagina com as roda off-road, velho. Você imagina agora, velho? Estou vendo a descida agora que o Josdávio vai pegar. 130? 130. Cara, eu tô quase sentindo vindo a casa do Lester, cara. Tipo, eu tô bubando. Olha o corredor que tava calado até agora. Quem tava aí? O Eduardo. O que Eduardo? O Guilherme. Ah, o Eduard. Não sabe? Não, eu conheço o Eduardo. Eu me confundo a voz dele. O Eduardo, eu conheci ele. O Arthur, eu me lembro. Ele é amigo do Arthur. Eu me lembro. O Samar, velho. Maneira a corrida. Essa coisa é legal com bastante gente, cara. Eu vi, ó. Eu fiz essa corrida, foi eu, tu e o Muka Elsa. Eu me lembro. Cara, eu chego a 130 no máximo, meu carro, velho. Eu tô com uma roda de caminhonete no meu, porque é a que eu achei mais bonito pro Adler. É? Ah, gente! Chegou um pouquinho aqui, o que eu achei mais bonito. Aí, ó. P***, agora eu tô com um pouquinho. Tem que pegar isso, logo. E aí galera, finalizar o vídeo então, finalizando a corrida aqui, quem gostou dá like, se inscreve no canal e não vai dar pra gravar mais do que isso, valeu! E aí